Olá, queridos! Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre ciúmes. Você acredita que ciúmes seja prova de amor? Bom, nós vamos começar hoje com aquele ciumento mais radical, aquela pessoa mais doente, o ciúme patológico. São pessoas que não discernem a realidade da fantasia. Ela imagina uma cena, ela imagina uma situação e ela acredita naquilo independente do comportamento do outro. Pessoas assim podem agredir e até matar por ciúmes. E a gente está vendo aí o tempo todo isso nos telejornais. É uma situação perigosa que requer tratamento tanto psicológico como tratamento psiquiátrico. Pessoas assim, elas transformam a vida da outra no verdadeiro inferno. Elas perseguem, vigiam, torturam psicologicamente, estão sempre imaginando a traição. Elas fazem com que a outra pessoa renuncie a tudo. Começa a tirar ela da família, tira do convívio dos amigos, começa a implicar com o jeito dela se vestir, com as coisas que ela gosta, com o jeito de falar, de rir, enfim. Ela vai podando a outra pessoa o máximo que pode. O problema agrava quando quem está sofrendo, ou seja, a pessoa que se relaciona com o ciumento nesse nível, ela começa a achar que se ela abrir mão de algumas coisas, ela vai evitar que o outro tenha um surto. Isso não acontece. Você abre mão de uma coisa aqui, daqui a pouco ele vai pedir outra coisa ali, e mais uma, e isso não tem fim. O problema não está no comportamento de um. O problema está na cabeça da outra pessoa. E isso não começa naquele relacionamento. Geralmente, isso é um problema que vem anterior, isso vem lá da infância da pessoa, de alguma situação drástica que ela viveu e não conseguiu superar, e isso vem se arrastando. Só se manifestou ali no relacionamento. Mas não é a causa do problema ali. Então não adianta renunciar, não adianta abrir mão, não adianta tentar fazer com que a outra pessoa se acalme. O outro precisa de ser tratado emocionalmente, precisa de um tratamento psiquiátrico, precisa de um tratamento psicológico. Agora, é importante pensar que quem permanece num relacionamento assim, também precisa de ajuda psicológica. Porque quando você começa um relacionamento, provavelmente você pode até não perceber de início, mas aos poucos você vai entendendo qual é a situação. E por que uma pessoa fica numa relação assim? No início, ela começa a achar que ela está sendo muito amada, muito valorizada. E pessoas que permanecem, geralmente são muito carentes. Elas necessitam ser amadas. Elas não acreditam que possam ser amadas. Então aquele zelo todo, que ela imagina que é um zelo, faz com que ela se sinta querida. E com o tempo, ela vai sendo sufocada, mas ela não quer perder o relacionamento. Ela não quer ser rejeitada. Ela não quer ser abandonada de novo, de repente. E aí ela vai ficando, ficando, ficando. Quem permanece num relacionamento assim, também precisa de ajuda psicológica. Porque é uma pessoa carente, é uma pessoa que também tem uma autoestima baixa, que também pode ter um sentimento de menos-valia. Não só o outro, que é o ciumento. É lógico que num grau diferente. Nós estamos falando do ciumento patológico, de uma pessoa muito doente. Mas, permanecer num relacionamento assim, se submetendo, perdendo coisas, sem se manifestar, sem procurar ajuda, isso é prova de que a outra pessoa também está comprometida emocionalmente. Olha, Deus uniu as pessoas para somar e não para subtrair. Ele não juntou pessoas para que um possa lesar o outro, mas para que um possa ser companheiro do outro. Quando um cai, o outro levanta. É assim que a Bíblia diz. E em 1 Coríntios diz que o amor não é ciumento. Então, é preciso identificar que tipo de relacionamento é esse. Eu espero que se você tenha reconhecido isso, ou saiba de alguém que precise disso, compartilhe esse vídeo. Talvez muitas pessoas precisam de orientação nesse sentido. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho que tem aí para você receber uma mensagem. quando tiver um vídeo novo e acompanha com a gente essa série. Que Deus abençoe você. E você possa fazer o seu comentário aí no vídeo. Porque quando você comenta, você me ajuda a permanecer no canal e continuar ajudando você. Até o próximo. Música 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 Música